Sem canetas humilhantes, rapaziada, vídeo do futebol nacional, vamos ver? Caraca, para! Parece fácil, né mano? Nossa! Tem a musiquinha! A Ronaldo, né? Nossa! Coisa linda! Rodriguinho joga bola, né mano? Já vai, mano! Olha o Ney! Que saudade do Ney, hein velho? O que? Meu Deus do céu, velho! Renato! Nossa! Só faltou o gol, né velho? Até, Bielzão, é nóis! Nossa senhora! Caraca! O cara caiu de madura ali, velho! Olha o Gandula! Olha o Gandula! O Gandula deu uma caneta ali, ó! Tá rindo, tudo! Não era pra ter feito isso, né? Tem que levar uma brilhante... E ele foi expulso, né? Vamos embora! Marcelo Oliveira deu a janelinha agora do Leandro Silva! Janelinha! Quem fala janelinha, cara? Tem alguém que fala janelinha aqui, velho? Meu Deus do céu! Nunca ouvi falar nisso! Caneta, rolinho! Meu Deus do céu! O Conca jogava demais, né mano? Dica ao Canhar! Pra você curtir de novo! Habilidade com o argentino Conca! Wallace tocou na bola! Ele matou! Dica ao Canhar! Meu Deus! Meu Deus! O que é o Caeta do Paqueta? Deixando a nação! O cara que é característica dele! Ir de trás com ela... Dominar e olhando pra frente! O Nath vai tomar o caneta! O segundo do César, que caneta bonita pra cima do Nath! Essa é pra botar o DVD, hein? Como foi vencedor, ele joga muito! O jogador tem muita personalidade! Muita qualidade! E ele junto com o Eduardo... Vão dar muitas alegrias ao torcedor do Botafogo! São dois jogadores que se entendem! Que se procuram dentro do jogo! Ele deu um drible, ela só dá uma balançada no pé! Meu Deus! Que beleza! Que canetaça pra cima do Marinho! Perdão! Foi bicampeão mundial! Foi um salto em distância! Olha a jogada do Ceará! Fez um drible espetacular! Tô sem ângulo! Tem o Eduardo! Outra espetacular jogada! VOLTER! Jogada do VOLTER! Faz o torcedor... Mano, o VOLTER gordinho, mano! Jogava demais, né? Um dono no cilindro, a pinta do Leobor em cima do Baxson! Vou botar velocidade com o Filipe! Que drible! Que drible! Botou entre as pernas do Borges! O torcedor do Vasco foi a loucura! Um grande problema atual da arbitragem é a falta de critério do mesmo jogo! Grande jogada! Dejaulminha levou primeiro! Partiu pra cima da marcação! Saiu o cruzamento do Henrique! Ele busca... Pelo carro! Joga na frente! O Arrascaeta! Tá pressionado! Tá cercado! Bom drible! Passou pelo Josué! Entrou na área! Passou pelo James Caimann! O que? O que? O que? O que? Olha o Dátono! Que drible! O que? 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 E ação! Gol! Lindo lance do ator primeiro, bateu, bola! Ação! Gol! E o gol do Henrique, né? E o gol do Henrique! 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 Olha lá, olha só! Olha só o Djalmin, um abusado! Olha, ele é um abusado! Esse é o lance anterior! Olha o que ele faz! O que ele faz barreira? Isso tudo é só! man Obama! passa... voinho da via... Null! E o Douglas Costa que lhe dá uma luta aí, porque ele resolveu casar né, pois casou e acabou que te moldei. Como é que foi a história rapaziada, ele não foi no jogo porque ele marcou o casamento dele no meio do jogo, que era tipo super importante, que isso cara. Acho que foi isso né, voltei. Não foi isso que aconteceu no Douglas Costa? Que ele marcou o casamento no meio do jogo, não foi? Só dá uma baixada no vídeo, beleza. Boa, boa. A música tá muito alta né. É mano, o Douglas Costa, por isso que ele virou piada no Grêmio. Ele não foi pro jogo porque tinha casamento, mano. Tinha o casamento dele. Meu Deus do céu né. Nossa. E o Renato acabou também o futebol dele né. E o rolinho que ele deu no Andrei ali. E o rolinho que ele deu no Andrei ali. E o rolinho que ele deu no Andrei ali. E o rolinho que ele deu no Andrei ali. E o rolinho que ele deu no Andrei ali. Olha o Gerson. Olha o Gerson não, o Jefferson. Nossa senhora cara. Olha o Rodrigo. Meu pai amado. Tô sem pai nem mãe né. O Danielson perdeu na corrida pro Gilberto, mas depois chegou a tempo. O William caretou duas vezes. Tá em funcionamento a papelaria do... Você ficou sabendo que ele foi jogar na Austrália? Ah, não fiquei sabendo não. Ele tava no Fluminense né. A Austrália mano. Deve viver bem lá né mano. É um país top lá né. Mas não deve pagar tanto não. Eu sei que tem o Auckland City lá né. Que sempre vai pro Mundial. Olha esse velho. E aí tem uma coisa interessante né. O Florinthia joga pra ser campeão. Já vai? O Bahia mano. O Patrick acabou o futebol dele né. Bom dia. Nossa que golaço amigo. Meu pai amado velho. Caraca. Esse também. Nossa. Esse aí foi o lance... Foi o gol do título né. Caraca mano. Olha esse aí. Oi Denílson. Desistiu da jogada mano. Olha a jogada do Vitor Gabriel. Sentiu ali o lateral ficou caindo. Tem uma leitrinha ali velho. A jogada bonito que fez aí Vitor Gabriel. Olha só o passo que ele dá agora. Bonito aí com o Espírito. Nossa. Sidney FC. Sidney FC. Sidney FC. Nunca ouvi falar. Uma pedalada. Lindo lance. Cortou pra dentro. Dário cruzamento. Júnior. Ah esse aí do Will Sim mano. Esse. Eu vejo os vídeos do Will Sim. Mas ele fala desse lance aqui. Toda hora ele fala desse lance aqui. Ou na live. Em vídeo. No Instagram. Graçado mano. Que ele dá um. Dá um elástico. E rolinho no. No Roberto Carlos. Nossa. Jesus amado. Renato. Tomou também algumas. Tomou alguns rolinhos também. Nossa. Aí. O cara foi na maldade. Meu pai amado. Meu amigo. Nossa. Saiu bonito. Olha isso aí. Foi sacanagem também. Ela. Eles podem colocar no DVD. Vamos dar uma olhadinha. Com um elástico ali. Do Flávio Santos. Esse pode pôr no DVD. Do Flávio Santos. Que jogada ali. Alvinho. Vai pintar cruz. É mas do tio. É a zaga do Galo de Nova Vila. Reinaldo tenta a Flávio da quinta chance. Uma vez ali. A jogada do Reinaldo. Foi bem demais. Pra cima do D'Alessandro. Uó. Finta finta. Junior invadiu. Ficou na frente do gol. Assistência era pro Benvides. Alan Santos. Grande lance hein. Pô amigo. O mais da hora é quando os caras, mano, passam batidaço, velho Os caras passam numa violência, velho Só pra se machucar, né, velho Ihhh, rapaz, olha Vai ficar sem o Amaral, hein Vai ficar sem E ele ficou putasso, tá, o Carlos Alberto Ah, esse dia eu achei que deu três canetas nos caras do São Paulo Ele entrou só pra dar caneta Olha lá, uma, duas Acho que foram três, mano No Aí é expulso, né Nossa senhora Ó o Ronaldinho Uuuuh 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 Também tem um repertório de caneta bonitaço Esse lance foi sacanagem do Ganso também Caraca Mano, uma pena esse lance não ter sido gol, mano Uma pena, velho Carada do Ganso E a bola não entrou Seria um gol Tenta juntar a bola contra o Gabriel Zaratio deu rolinho no Gabriel A massa gostou Recolheu de um pé pro outro Tentou mais uma finta Descolou o escanteio É pra levantar a arquibancada Esse aí o Atlético tava goleando o Corinthians, se não me engano Olha o Fagner Vida louca Caraca Tem jogada espetacular Diogo Agora aparece o Stanley pra ajudar Mas ainda atrás da marcação No Olha só O lance do Diogo Puxa pro meio Agora só Consegue tirar as anteriores Lincoln Lincoln Eita garota Agora ó Vai Lincoln O Lincoln sumiu né velho Ih rapaz Que isso Sem efeito não Foi só a categoria Oxi Ó o Cacá Nossa Meu pai amado Kennedy O Robinho, Robinho 5'7 e o Pelé, não é Eusébio ainda, hein, quem que é Eusébio perto do Pelé, o Mário no Maradona, tomou de graça, é o Maradona, vai nele mesmo, jogava demais né, olha lá, o Carembê, Corinthians fazendo gol no Real Madrid, é isso, top demais esse vídeo, outro dia eu assisto esse aqui, 50 assistências incríveis, até marcar, quem não tiver inscrito no futebol nacional se inscreve lá, aí, man,